O investigador paranormal Frank TV estava investigando uma casa que é conhecida como a casa do diabo. E nesse local, durante a sua investigação, ele escutou vários ruídos estranhos, como passos e até batidas, sem falar na sensação de estar sendo observado o tempo todo. E nessa mesma noite, ele presenciou também uma porta se movendo sozinha. Já esse outro vídeo foi gravado. E nessa ocasião, eles estavam investigando uma casa, que é assombrada por pelo menos três espíritos. E durante essa investigação, um dos rapazes chegou a passar mal. E um pouco mais tarde, enquanto eles estavam indo para o andar de cima, uma coisa muito estranha foi filmada pela câmera. É possível ver que alguma coisa estava ali no final do corredor observando eles. E o que aparece ali, aparenta ser uma mulher com roupas antigas. E essa descrição bate exatamente com um dos fantasmas que dizem habitar aquela casa. Após isso, eles foram para o andar de cima. E enquanto um deles tentava contato, acabou recebendo um ataque muito pesado. Foi algo tão sinistro que ele chegou a ficar com a mão vermelha. E mesmo assim, eles se mantiveram naquela casa. E enquanto revisavam a filmagem, foi possível ver uma figura feminina, que parecia estar observando eles o tempo todo. Aqui nesse vídeo, uma mulher estava indo até um apartamento para entregar um pedido. E ela estava com certa dificuldade para encontrar o apartamento. E durante a filmagem, ela chega a se assustar com um som que aparenta ser um pássaro voando. Depois de andar por muito tempo, ela conseguiu entregar o pedido. Porém, assim que ela saiu, acabou vendo uma coisa muito estranha no corredor do prédio. Ela se depara com uma figura assustadora que aparece na frente dela. E isso deixa ela muito assustada. Então ela decide pedir ajuda para a mulher que ela havia entregado o pedido. E enquanto ele estava dentro da casa da mulher tentando ligar para o seu esposo, acabou vendo uma coisa muito estranha na janela. Esse é mais um vídeo do canal True Horror Stories, e é um vídeo de entretenimento. E mesmo assim, é um vídeo bem assustador. O Hotel Cecil é um dos hotéis mais antigos e famosos dos Estados Unidos. E muitas pessoas se hospedam lá para tentar experimentar experiências paranormais. Pois esse hotel carrega uma história repleta de acontecimentos misteriosos. E um dos mais bizarros foi o caso do desaparecimento de Elisa Lã, que ficou 19 dias desaparecida, depois sendo encontrada dentro de uma caixa d'água. E esse vídeo que veremos agora foi gravado por uma mulher que está fazendo uma reforma no local. E enquanto ela estava lá, acabou gravando uma coisa muito estranha. E então, eu vou gravar uma coisa muito estranha. Enquanto ela grava, é possível ver uma porta que se fecha sozinha e logo depois se abre. E por incrível que pareça, a porta faz isso quando a mulher olha para o corredor. E uma coisa que pude notar é que essa porta tem um mecanismo em cima dela. E mesmo não entendendo muito do assunto, acredito que não seja ele que esteja fazendo isso. Aqui nesse vídeo, uma mulher estava filmando o seu companheiro. E pelo que entendi, ela está reclamando dele estar jogando videogame. Só que durante essa filmagem, uma coisa muito estranha acontece. O meu Deus, você já está abrindo por aí. O meu Deus, você já está abrindo por aí. Eu já assisti seu companheiro abrindo. Não, eu assisti seu companheiro abrindo só agora. O meu Deus, eu prometi. O meu Deus, eu prometi. O meu Deus, você já está abrindo aqui? É isso aí? Você está no errado, cara? Você está em cima de mim? Você quer ver você e você? Você quer ver você? Enquanto ela está lhe gravando, a porta de um dos armários se abre sozinha. E isso deixa ela visivelmente assustada. No entanto, o companheiro dela leva tudo em tom de brincadeira. E chega a falar que o fantasma escolheu a casa errada. E é nesse momento que alguma coisa quebra, próximo daquele armário. E quando isso acontece, dá para ver que o brilho dos olhos dele some aos poucos. E na mesma hora, ele até chega a pegar o celular da mão dela. Pelo que parece, o que mexeu naquele armário não gostou de ser afrontado por ele. Agora veremos uma filmagem feita por uma câmera de monitoramento de trânsito. E nessa filmagem, uma coisa muito estranha aparece. E após alguns acontecimentos, pessoas estão acreditando que se trata realmente de algo sobrenatural. Nessa filmagem, podemos ver que alguma coisa passa vagarosamente na frente da câmera. E é como se fosse um reflexo de luz. Só que ao mesmo tempo, se parece muito com a silhueta de uma pessoa. E o mais bizarro é que vários acidentes estão acontecendo no local onde essa coisa foi gravada. Esse vídeo foi gravado em uma cidade da Guatemala, conhecida como Cidade Velha. E esse vídeo até chegou a virar notícia em vários portais. Mas você, o que acha? Seria realmente sobrenatural? Ou pode ser apenas um reflexo na frente da lente da câmera? Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse vídeo. Um homem por várias noites tem presenciado uma coisa muito estranha em uma casa que está em obra na frente da casa dele. Em uma certa noite, ele decidiu fazer uma filmagem para falar um pouco sobre o que está acontecendo ali. E enquanto ele estava gravando, uma coisa muito estranha foi vista no vídeo. Alguém mais movia. Enquanto ele estava ali falando sobre o que acontece naquela casa, uma figura muito estranha é vista passando lá dentro. E o que aparece no vídeo está usando uma roupa preta e possui um rosto esbranquiçado. E olhando assim não dá para saber se é uma pessoa ou se é sobrenatural. Mas de qualquer forma, é uma coisa muito estranha que deixaria qualquer pessoa com muito medo. Eu não tenho certeza se é sobrenatural, mas morar em frente a essa casa seria um verdadeiro pesadelo. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Um homem e uma mulher haviam se conhecido pela internet. E como moravam na mesma cidade, decidiram marcar o primeiro encontro. E após terem se conhecido, os dois começaram a caminhar pela rua. E no meio do caminho, enquanto passavam por uma praça, uma coisa muito estranha chamou a atenção do casal. Eu estou gravando. Eu estou gravando. É tão estranho. O que é? É tão estranho. Paranormal activity, por sure. Porque, olha, é even twisting agora. Ah, o que é? O que é? O que é? Eu não estou vendo isso, certo? Não. Eu estou... O que é? Tem uma luz em cima do meio do meio do mesmo. Oh, meu Deus. 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 Eu acho que nós temos que ir. Oh, meu Deus. Os dois se depararam com esses balanços se movendo sozinhos. Então o rapaz não perdeu tempo e começou a filmar aquele acontecimento inesperado. E como vemos, o balanço em momento algum deixa de se mover. Algumas pessoas duvidam que tenha sido algo sobrenatural. E até afirmam que o rapaz empurrou o balanço e saiu de perto. Mas o rapaz que filmou aquilo disse que é tudo real e foi um dos momentos mais estranhos que ele já passou na vida. Uma conta identificada como AG compartilha no YouTube alguns vídeos de fenômenos sobrenaturais que acontecem na casa dela. E um dos mais notáveis é um vídeo que foi gravado enquanto ela estava no quarto. E nele, é possível ver algumas coisas estranhas acontecendo. Enquanto ela está ali, é possível ver algumas movimentações perto dela. No entanto, o que chama mais a atenção é um reflexo que aparece em cima da cabeça dela. E como vemos no vídeo, ela não percebe nada. Mas com certeza, quando viu essa filmagem, deve ter ficado muito assustada com isso. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal. E estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos! Tchau!